Então, quando se fala em trabalhar com fibromialgia, a primeira coisa que eu tenho que saber é calor. Porque fibromialgia está relacionada com flutuação de calor. Fibromialgia e depressão. Por que a depressão é 20 vezes em mulheres do que em homens? Porque também está envolvido com um gene lá, que é outro gene, que é a MAOA, que é monamina oxidase tipo A, ou a tipo B. Dependendo de qual você tem alterado, você desenvolve fibro e depressão. Dependendo de qual você só desenvolve a fibra, não tem depressão, mas elas são ali meio atuando nos mesmos hormônios. Então, para se tratar de uma fibromialgia, a primeira coisa que eu tenho que entender é geração de calor. Parece brincadeira. Mas como geração de calor? Como que o seu organismo gera calor? Porque aquela conte, vamos chamar aquela conte de tesoura. Vamos fazer aqui. Então, aqui pensa se fosse a minha enzima lá, a dopamina. Aí eu preciso de uma tesoura para ir lá e cortar essa tesoura aqui. Mais ou menos, meio. Não é bem isso, mas é mais ou menos. Então, essa tesoura que é a enzima, que é essa conte. E essa tesoura trabalha muito rápido ou muito lento, de acordo com a sua temperatura. É a flutuação de temperatura que leva à alteração da tesoura, ou da enzima. E aí aumenta a função ou a formação dos hormônios. O nome disso é cinética enzimática. Cinética é velocidade. Então, é a velocidade que a enzima trabalha, de acordo com a temperatura. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é como que eu gero calor. Como que eu gero calor? Pelo alimento. Que eu transformo esse alimento em calor. Ou pela minha musculatura. Pela quantidade de músculo que eu tenho. Então, é a temperatura axial. E a temperatura a nível, o que a gente chama ali do eixo, né? E essa temperatura, ela é estimulada, né? Ou, vamos falar assim, interferida pela microbioma intestinal. Então, não tem jeito de se falar em tratar uma fibromialgia sem tratar o intestino. Possível? Porque se eu não coloco baquetérias boas para gerar calor, para eu poder falar para o meu cérebro. Olha, não precisa gerar calor porque eu estou gerando aqui embaixo. Meu cérebro vai estimular o DNA e a enzima vai trabalhar muito. E aí, é a hora que a gente fica ansioso, meio deprimido. Todo mundo já viu isso. É só esfriar o tempo que pioram as dores da fibromialgia. E aí, é só esfriar o tempo.